Bate em meu peito a emoção É verde e branco O meu amor Orgulho e paixão Nos braços da multidão O samba reconhece o meu valor Vem no puro balanço No puro balanço do tambor É o que é que eu vejo Esse é Pereira Canto em brado a homenagem ao José Mancha guerreira Do milagre a devoção A fé, religião Aos romeiros eu sou padroeiro A salvação O tom de curar em minhas mãos Na voz um doce cantar Fiz da vila cidade Vindo de além mar Eu sou a história Tenho muito pra te contar O meu nome é expressão popular Um clamor, um clamor A liberdade imortal Capoeira, capoeira De novo, de novo Vale balanço, vale balanço O meu nome é expressão popular Um clamor à liberdade Imortal Capoeira, capoeira Vale em mim Vale em mim Vale em mim Vale em mim Sou arte Vale em mim Vale em mim Vale em mim O meu nome é expressão popular